Olá a todos, hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar de Merge and Acquisition, que em português significa fusão e aquisição. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês as oportunidades que existem nessa área e do sistema de informação que nós montamos aqui para manter vocês informados sobre esse tema. Então, seguinte, em 2015 a gente teve mudança da Lei 8080, no artigo 13, que passou a permitir o investimento de capital estrangeiro no sistema de saúde do Brasil. O mercado de saúde é 10% do PIB, nós tivemos aumento de usuário, envelhecimento da população e essa tendência aumentada de desospitalização, ou seja, o paciente que não precisa ser tratado em uma instalação hospitalar, ele vai ser tratado em casa. Nós temos uma taxa de ocupação alta, tivemos um aumento de mais de 5 milhões de usuários no sistema de saúde, enquanto houve uma diminuição de 18% no número de leitos. Nós temos 450 milhões, 450 mil leitos, desculpe, dos quais 64% pertence ao mercado privado e somente 36% pertence ao sistema público. Não temos nenhuma rede de hospitais que oferece cobertura plena em todo o sistema nacional, em todo o país. 46% do SUS é sustentado por ele próprio e somente 54%, não, somente 46% é suportado pelo SUS e 54% quem responde por eles é o mercado privado que atende o SUS. Nós temos 144 milhões de pessoas fora do mercado privado de saúde e os planos de saúde privado servem apenas a 30% do mercado. E ainda, contudo, existe um número muito grande de reclamações, se não é o primeiro ou o segundo aspecto que a gente reclama muito aqui no país, que é o sistema de saúde, então tem que melhorar muito. Em 2015, foi feita uma pesquisa com 191 empresários, CEOs nessa área, e mais de 95% declararam que os hospitais brasileiros, as organizações brasileiras, não estão preparadas para receber o capital estrangeiro. Mas o que isso tudo tem a ver com engenharia? O que está acontecendo é o seguinte, o dinheiro está chegando, estão sendo feitas compras de hospitais, reformas de hospitais, ampliação da rede de atendimento, porque o país precisa. Então, a ideia desse vídeo foi levar essa notícia para o pessoal de engenharia clínica, pessoal de engenharia hospitalar, obras, que essa tendência de ampliação do serviço de saúde é muito grande e a gente precisa ficar prestando atenção para aproveitar as oportunidades. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos lançar uma série de posts, ou ele vai vir com um hospital, ou clínica, ou laboratório. E aí nós vamos apresentar uma tese de investimento, que, ou seja, significa que existem organizações e pessoas interessadas em investir no Brasil, e aí existe uma tese de investimento. Se você se encaixar nessa tese, manda um e-mail para a gente, é ma.engenhariaclinica.com, que a gente vai encaminhar a sua solicitação, sua necessidade. Nós temos uma equipe que dá suporte para nós nesse caso, e a nossa contribuição que mais interessa é atuar nesse processo da engenharia, quer seja no lado de quem compra, quer seja no lado de quem vende. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. M&A é uma atividade crescente no país, e se você tiver alguma dúvida, ma.engenhariaclinica.com, que a gente vai fazer a sua mensagem chegar às pessoas interessadas. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo.